Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim Cai a fogo do céu, queima este altar Mostra pra este povo que a Deus é Israel Cai a fogo do céu, queima este altar Mostra pra este povo que a Deus é Israel Cai a fogo do céu, queima este altar Mostra pra este povo que a Deus é Israel Cai a fogo do céu, queima este altar Mostra pra este povo que a Deus é Israel Ó Senhor Deus de Abraão De Isaac e de Israel Manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel E que eu sou o Teu servo E que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus E que Tu fizeste tornar o seu coração para trás Então cai o fogo do céu e consumiu o holocausto O que vendo todo o povo caíram sob o Seu rosto e dizeram Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Nós podemos declarar que só o Senhor é Deus Só o nosso Deus é Deus, o Senhor dos senhores Eu posso sacrificar a minha vontade Posso sacrificar a minha vida As minhas paixões em favor do Senhor Por amor a Ti, ó Deus Venha com o Teu fundo, Deus E queima a minha vontade Os meus sonhos Eu Te amo, Deus Só o Senhor é Deus Oh, 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 oh E caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra esse povo Que a Deus exame E caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra esse povo Que a Deus exame E caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra esse povo E a Deus exame A que Deus exame A CIDADE NO BRASIL Música Quando você tem o fogo de nós, o fogo de nós E caia fogo no céu Queima este altar E mostra pra este povo Que a Deus e Israel E caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo Que a Deus e Israel E caia fogo no céu Queima este altar Mostra pra este povo E a Deus e Israel A CIDADE NO BRASIL Há o som do martelo Cavando o rei dos reis na cruz Minhas correntes não resistiram Há o som das cores Daquele sangue Tocando o chão Os meus grilhões Tiveram que romper E há o som dos pés Do meu amado Esmagando a cabeça da serpente Minhas correntes Tiveram que romper Já caíram as cadeias Que me prendiam Declara isso Já cumpriu-se os grilhões Que me amarravam Já cumpriu-se os grilhões Que me amarravam de correr Agora só me resta adorar Agora só me resta celebrar Agora só me resta adorar Agora só me resta celebrar Tira o pé do sol Já caíram as cadeias que me prendiam Já cumpriu-se os bilhões que me amarravam Já caíram as cadeias que me prendiam Já cumpriu-se os bilhões que me amarravam de correr Agora só me resta adorar Agora só me resta celebrar Agora só me resta adorar Agora só me resta celebrar Diga! Eu, eu, eu sou livre Eu, eu, eu sou livre Eu, eu, eu sou livre Mais uma Eu, eu, eu sou livre Declara O meu passado é passado E o meu futuro é ao teu lado, Senhor O meu passado é passado E o meu futuro é nos braços do papai Livre, livre, livre Verdadeiramente Livre, livre, livre Completamente Xalô, xalô, queridos Tá achando que é só isso? É só isso o evangelho? Jesus falou Os meus sinais seguirão os que crerem Jesus também falou No meu nome Vocês vão fazer as coisas que eu fiz E coisas ainda maiores Quer operar através dos dons de cura? Quer manusear a poderosa unção de Deus? A Bíblia não diz pra nós Que o julgo vai ser despedaçado por causa da unção? Ó, dias 17, 18 e 19 de abril Totalmente gratuito Tá uma masterclass dos nove dons do Espírito Santo Revelado, usando os dons na prática Pra edificação da igreja Sim, pra você sair do banco E começar a operar um monte de maravilhas Um monte de sinais Eu não tô falando de uma cura ou outra por acidente De um batismo ou outro Eu tô falando de todas as pessoas serem curadas De todas as pessoas serem libertas De todas as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo Você aprender a entregar profecias da maneira correta É lógico que é com o Espírito Santo Mas Jesus falou pra gente fazer discípulos Está explicando pras pessoas Principalmente pros novos convertidos Como usar tudo isso Não achando que é coisa da sua cabeça Sabendo que é revelação Que é sonho profético Sabendo usar a palavra de conhecimento Palavra de sabedoria O dom da fé Discernimento de espíritos E muito mais Tá bem? Quer participar? Anota aí na descrição do vídeo Tem um WhatsApp É só deixar o telefone lá Pra você receber o link Nesses três dias Tá bem? Vai ser uma imersão total Falando um monte de segredos Que não querem contar pra vocês Todos à luz da Bíblia Eu sou o apóstolo Ronald Drogovich Do Comando Águia Nós temos uma base de treinamento De pastores aqui em Curitiba De padres De todos aqueles Que querem operar Debaixo dos altos níveis de unção Só basta ser cristão E se você não é Te prepara Jesus vai te pegar Até lá Tchau, tchau Põe o WhatsApp lá Tchau, tchau